E aí pessoal, o vídeo é o Promo, quem chegou, estamos aqui com um novo vídeo pra vocês, galera, de like e bloqueagem E hoje eu estou doente, mas mesmo doente, nós vamos batalhar com um monstro magnífico É um monstro que vocês jamais esperavam que eu ia batalhar com ele É um monstro indestrutível, é um monstro super poderoso Eu esperava, hein? Esperava? Esperava, esperava Todo dia eu fiquei, nossa, eu esperava Eu esperava, eu já tinha, eu vou deixar você falar o nome do monstro Fala, fala aqui, meu filho É, Winter Storm É isso, galera Hoje a gente vai batalhar com o Winter Storm Contra o Lucky Block do Clayson, que é um Lucky Block muito forte, que eu acho que vocês já viram aí no canal Não, se vocês viram, deixa o seu like aí embaixo, que é bem importante pro canal E comenta o que vocês acharam desse Lucky Block desse vídeo Certo, Jotinha? Certo, Monquês Onde é que você tá? Você tá? Você tá na água? Tô na água Já tinha falado pra mim que faz muito tempo que ele não fica doente, sabe? Caraca Tem uma tela do seu computador toda zoada A tela do seu computador toda, ah, nojenta Eu tô esperando você, relaxa, amanhã você vai tá doente Aí, manhã, você espirra e tem um mosquito Fica preso na tua computadora Eita, tem mesmo Opa, Monquês, ô, volta aí Meu Deus, esse bicho aqui Que que foi? Que bicho é? Quem é teu amigo? Quem é teu amigo? Opa, quer gravar com esse manhã? Eu quero gravar manhã Eu vou pegar o Lucky Block no baú e vou dar um vazão Grave não, grave não, fica do seu lado Jotinha, sai daqui, sai daqui, cara Cadê seu lado, cadê seu lado, se eu morrer, você vai descer a próxima Eu vou 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 descer a próxima Ative! Sai, ah, não Ative, Bec Tu viu? Eu descer de volta Ative, por que que ative? Abre aquilo agora Ô, veio terra Ei, ei, que 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 você tá querendo? Ô, não pegou o peitoral Ô, peitoral muito forte Ai, não dei pra mim agora, não tá vendo? Você tava tentando roubar minha terra, foi? Poxa, não, tô for iron Tô for iron mesmo, velho Acho que eu tô fazendo Tô fazendo minha casa aqui de terra Faz aí Vou fazer minha casa aqui, dá licença Ô, até um dono já Ok, esse é o dono Eu acho que roubaram minha casa, hein, galera Ó o pai do dono Eita, cara Você explodiu minha casa, velho Não foi nem de propósito É verdade, hein Você explodiu minha casa, não foi nem de propósito Foi de instinto É natural isso aí É natural já ter explodido minha casa, galera Pelo amor de Deus Ô, você pegou a craft table Dá a craft table aí, por favor Ah, craft table vai ser usado para todos, Jotia Para todos nós Então, me dá meu stick aí, por favor Ô, sabe que se a gente botar um stick na craft table A gente consegue uma espada? Eu sei Eu sei, eu quero espada Eu que fiz a espada, Jotia Ô, tô ficando full Esse peitoral aqui é a Pum, sabia? Pode dar não, né? O nome desse peitoral é a Pum, Jotia Ô, esse bicho quebrou minha armadura inteira É Eu não vou deixar nele bater Porque minha armadura é nova Sai daqui Ui Ok, explodiu 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 Jotia Jotia, pega ele Ei, que da hora Eita, o que é isso? O que você fez? Se eu souber Você vai saber agora Ih, rapaz, eu vou saber Eita, vai saber agora Vai saber agora Meu Deus É o baú troll, galera O baú troll Ó, a gente explodiu a arena rosa aqui do lado Oi, ganhei um lookbook da hora, hein Um item da hora Será que eu devia dar pra mim um caminheiro, né? Não dou, né? Tem uma calça, outra Gente, nova Desculpa, é da hora Dá, dá Dá pra só me guardar Tem um peitoral aí? Não Então, pronto Não tem negócio não Tudo bem Beleza Você vai ver só o que eu vou fazer Outra calça Tem duas agora Três, já Você tem duas, é, Javito Você vai ver só o que eu vou... Javito O que é isso? Javito Javito Você vai ver agora o que eu vou... Ela ficou em dúvida do que falava Opa Você vai ver agora o que eu vou ter, Javito Você vai ver agora Problemas Não, vou ter coisa melhor Pode ficar com minha madura Não quero mais não Olha como eu tô agora Eu vou Eu sou uma vada Olha isso Eu não movo nem mais minha mão pra quebrar bloco Minha mão, ó Ela quebra assim com a poder da mente É o poder da mente aqui que eu tô quebrando esses blocos Que legal, hein É isso aí Oi, beleza Jatinha, eu tô voando Eu sou uma vada Eu tenho uma habilidade que eu nem te mostrei Depois eu te mostro Ó, você tem uma habilidade Ô, Jatinha Sabe uma coisa que eu tenho? Lembra aqueles minérios onde faz o poder da espada ser super forte? A gente tem uma espada super forte Que dá 9, 9, 9, 9 de dano? Olha pra mim Olha o poder dessa espada Bate em mim, então Cadê você? Vem cá, bate em mim Eu tô com espada e ferro Atrás tu Atrás tu Atrás tu Como isso é possível? O que é isso? Ah, continuando batendo aí, véi Ai, que minhas... Mais um pouquinho pra esquerda Vai, que eu tenho... Tá com dona coluna aqui, véi Que eu vou esquerda aqui Obrigado, boa Tá pensando que eu sou massagista Sai daqui É, massagista Ó, a gente tá muito forte Eu acho que a gente bate esse Winter Storm É um hit, Jatinha Você tá com quanto de dano num mob assim? Não sei, deixa eu testar Spawn, sei lá, um porquinho Um porquinho, ó Um porquinho, um porquinho ali Vou bater um porquinho Vem pro celular, vou bater um porquinho Ele tava aqui, ele pegou comigo Ó, experimento um porquinho, galera Um, dois, três e... Nem mostra o quanto de dano que eu dei Mas ele fritou carne aqui pra mim Você ia precisar fazer um de carne É inútil, né? Carne, porque nem mostrou o quanto de dano que eu dei, véi Eu tô dando uns 220, por aí Nossa, deve estar dando muito mais Porque eu tô com... Olha a minha espada, véi Nossa É, mostra com os efeitos aí, né? Ah, você tá com os efeitos aí, ó Ah, tava dando, mas não tá dando dano, né? Peguei um capacete da hora Buglus Buglus É o nome do capacete Bom, tô cheio de capacete e bota calça Não vem o peitoral É, acho que vai ficar sem peitoral Eita, eu consegui um peitoral, hein? Quer trocar? Ah, o que você tem pra me oferecer aí? Ah, tem um capacete de peitoral tudo aqui Não, mas o que você tem pra me oferecer assim? Eita, e... Um stick troll Pode ser, eu aceito Antes que você me trole com ele Me dá ele aí, vai Antes que você me trole com ele Me dá um stick aí, já tem Valeu, valeu Cadê ele? Eu não peguei, não Ah, peguei, peguei Valeu Meu irmão, eu vou te pegar Tu vai ver só Eu vou te pegar Eu tenho um pego desse stick Pô, é bom que a gente tenha um, sei lá, item Sei lá o que a gente tem Que a gente bate de longe, já percebeu já É Só que a única coisa Foi me batendo daqui, ó É isso aí, eu tô te batendo daqui também, ó A maior distância de todos Isso é bom, porque é um monstro gigante, né? Exato Só que a gente não tem uma coisa muito útil O quê? Vou deixar você pensar o que é a coisa muito útil que a gente não tem Um aspirador pra tirar os blocos do chão Mentira Nossa, é muito Nossa É um arco, Jotinho É um arco Ô, você tem uma espada aí? É, tenho Dá a espada aí Por que eu te daria uma espada? Vamo Porque a gente vai batalhar junto, né, Jamanta? A gente não tá contra, não A gente tem que batalhar junto com outro monstro É, né? Ah, precisa mais não Eu faço aqui Essa não Não, precisa não Faça aqui Eu fiz aqui, já Olha Eu já tinha Olha a espada que eu tenho Olha a espada que eu tenho Cadê? Pra te dar Eita, não, 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 não Pera aí, eu tenho que fazer Ai, que Deus Isso aí não, não vai me dar Tem que fazer uma condição Qual a condição? Monkeyzinho é demais Não quero Mas já tinha uma espada, velho Ah, não ligo Não ligo, não ligo Se é Tony Broccoli falar, eu te dou Fala aí, Tony Broccoli O quê? Monkeyzinho é demais Eu quero, eu consigo Oh, coitado do meu Nem consegue Fala, Tony Broccoli Fala, Tony Broccoli Ele deve estar Para, ele deve estar nervoso Toma a espada aí, Jatinho Toma a espada aí, logo Vai, entorei Toma a espada, logo Eu vou quebrar aqui o meu negócio Essa espada é mais forte Eita, pega É, você teria falado, tá vendo? Não teria não, não teria não Eiii Uau Como é que você me matou? O que temos aqui? Ok Temos uma mortal Ok, eu não gostei Eu não gostei Olá, senhorita mortal Não gostei da sua atitude Fala com o imortal aqui, vai Não gostei da sua atitude, tá? Vem cá, amor Ô, meu irmão, deixa eu quebrar meu lucky block aí, pai Fala um pouco da hora, hein? Deixa eu quebrar meu lucky block aí, pai Desculpa aí, mortal Você não deixa eu quebrar meu lucky block, Jatinha Pelo amor de Deus Às vezes eu não entendo como os mortais funcionam Ai, você testa Você testa me dando É Eu esqueci Eu esqueci como é que vai ser um mortal, sabe? Aham, sei Sei É, quando você já costuma ser, tipo, sabe, mortal Eu acho que eu consigo fazer um arco, hein Deixa eu ver se eu consigo fazer um arco Um arco qualquer, já, já, já vale, né? Aí você faz o que é o craft, mano? Eu sei o craftinho, o arco, tá? Eu sei o craftinho, o arco, sabe? Como é que fala? Não é assim Esqueci o craftinho, o arco, peraí, peraí Sério? Você esqueceu Eu falei, sério Eu acho que ela sabia Fiz! Cológico nela e ela esqueceu por causa disso Fiz, fiz, tá show Ô, faz um teste em mim aí, faz um teste em mim Dá um hit em mim aqui Acho que eu morro agora, né? É, o que você tirou? Você tirou a poção? A poção acabou? Não posso contar o que eu tinha O efeito da poção acabou aí, já tem O efeito da poção Tem dois lucky blocks Dá outro hit em mim, então Ô, ué Como é que você fez isso, ué? Não posso contar segredos Como é que? Segredos Eu tenho dois lucky blocks Se quiser falar uma frase, eu deixo Jotinha demais, um quiser é muito ruim Dá um beijinho no lucky block pra ele dar sorte, a T Não, só assim não Um beijo num deus assim, um cara poderoso Ah, não Cadê? 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 Ah, tá aqui, tá aqui Você não pegou, não? Peguei, peguei Peguei um átomo aqui no chão Galera Agora me mata? Duvido de você me matar Me mata aí Não, não quer matar não Me mata aí, esse é o seu segredo? Essa pação é o seu segredo? Já tem Tira o meu efeito, galera Fiquei até triste aqui agora Vou comer aqui minha maçã Tá show de bola Tem um monte de maçã, então dá pra matar o bicho Meu último lucky block Uma calça Não precisa de calça Peraí, peraí Bota aí no chão Fica aí parada Dropa as calças aí que tem aí Vai Vou dropar Dropa, calça, bola Tudo aí, vai Ok, vou dropar tudo que eu tenho de armadura Ele montou um monte de item inútil aqui Olha isso aí Olha isso aqui Olha isso tudo que eu tenho, velho Ei, ei, ei Que que é isso? Não, eu queria mostrar na minha visão Na minha perspectiva Tava tentando fazer pegada de volta Foi seu merda Não Pô, cadê o seu? Você jogou os seus fóruns já? Joguei aí Tava ali com o teu Tudo fundido ali Meu Deus Esse é o Winter Storm Porque a gente vai batalhar hoje, galera É realmente o Winter Storm Ele vai se aparecer agora Vocês estão preparados, galera? Ele vai se aparecer Aparece Prepare-se para o Winter Storm Eu vou diminuir Só o som da música Ele acha que ele morreu um hit Mas tudo bem Ele faz uma música Ele faz uma música muito alta Eu vou diminuir aqui Verdade, é alta Vai Um, dois, três E vai Olha o Winter Storm, galera Espada, maluco Já, velho Olha, galera Eu falo pra vocês Ele era forte mesmo Mas com a espada que tá aqui Não tem como não Eu vou spawnar ele de novo Tá? Vamos batalhar com ele Ele durou menos que a música É o seguinte Vamos batalhar com ele, sério Tipo, na moral Sem usar essa espada Vamos usar a espada Tipo, a de Tansit aí A música tá muito alta Vamos usar a espada de Tansit aí Vamos batalhar com ele na moral Porque a gente tá com a espada Galera, é impossível ele não morrer também com o hit Olha o quanto de dano que dá essa espada De dano, velho Impossível Então vai Vamos pra Arena Rosa Que ele já fez um buraco aqui Aí vamos fazer uma luta justa na Arena Rosa Tá bom? Vamos sair na rosa E não tivesse um buraco Vamos lá Vamos para Arena Rosa Usa a espada azul Que é a de Tansit Tá bom? Você truou a música? Tirei Ah, tá Vai Um, dois, três e Vai, Winterstore Jotinha, olha ele Agora ele não tá me morrendo Jotinha, olha ele Eu não tô nem chegando ele Ele tá ali, ó Ele tá voando, ó Ele tá voando ali, ó, Jotinha Ele tá voando aqui, ó Vai, tira ele Matou? Por que que eu matei ele com o hit? Matou? Matei Matou Ele morreu? Será que eu tô muito forte assim? Será que eu tô, tipo É, galera A gente espera que o Witherstone vai aguentar, não Eu não mato você com o hit Mas o Witherstone eu não mato com o hit Eu tô poderoso Como que isso é possível, galera? Quer dizer? Faz conta aí JVNQ é maior que o Wither Calma aí Vou explorar outro aqui Vou explorar outro aqui No meio do mapa Olha o tamanho desse Witherstone Mas é impossível eu matar ele com o hit, velho Não é possível que eu mate ele com o hit, velho Lá vou eu surpreender Não, não quero saber não Ele taca bola de fogo É, eu dou um espadar poderoso Matei Ah, não, se matou Matei ele com o hit, velho Vamos ficar menos apelão? Porque ele não dropa nada, né? Tem um negócio aqui no chão Dá espida aqui no chão Ah, é? Que da hora Oh, peraí, peraí Vamos tentar ficar menos apelão? Vai Effect clear Effect Monkase Monkase clear Pronto, é isso É assim que a gente fica menos apelão, Jotia Ok? Vamos lá Um Dois Três E vai Agora vai Não é possível Não é possível, velho Eu tô tocando uns 10 músicos ao mesmo tempo Olha ele Olha ele Olha aí Agora vai Olha ele Olha ele Agora a gente pega ele, Jotia Pega ele na porrada Eu não vou não Então eu tô aqui, observando Eu matei ele com o hit de novo Eu matei ele com o hit de novo Eu vou tirar minha armadura Aí você não vai tirar perto dele Será? Deixa eu ver Deixa eu ver Tirei a armadura Olha ele Olha ele, galera Tirei a armadura Desce aqui se tu é macho Aperta eu Desce aqui se tu é macho Ele tá Acho que ele tá Assim, minha opinião Eu acho que ele não tá muito afim desse, não Meu Tá vendo os coelhos spawnando Que coelho? Eu tô vendo o bloco de obsidian cair do céu, velho Eu vou no coelho bugado aqui Tem vários blocos Meu Deus O que ele fez? Ok, eu vou botar minha armadura de volta Peraí Deu muito certo Deu muito certo É um tempestade, né? O hit de storm Meu Deus Meu nome é tormento do hit, né? Peraí Eita, meu Deus Ele spawnou quatro hitters Spawnou hitters Começou a spawnar hitter aqui Nossa cenoura, Jotinha Olha isso Olha quanto bloco de obsidian ele tá jogando No chão, velho Eu vou tá subindo ele Meu Deus Eu mato ele com o hit, velho Eu mato ele com o hit com essa armadura Tem um problema Essa armadura é muito apelona Vamos pegar a armadura mais fraca Mas não tão forte Pega um fire aí, velho Fire eu acho que vai ser ruim também, né? Chest play Deixa eu ver Deixa eu ver aqui o armadura Tem diamante Não tem meio termo, sabe? Vamos pegar o diamante, então Vamos pegar o diamante Tem, tem sim Tem sim Sabe do quê? De rubi Rubi, Jotinha Vem cá, vem cá, vem cá Pega essa armadura de rubi aqui Dropa aí Tu some do mapa Dropei aqui A armadura de rubi agora vai, hein? Agora vai A armadura de rubi não é tão forte Também não é tão fraca Então tá show Não tá? Nossa, ele vai morrer com essa armadura Ah, show não tá, né? Mas vai lá Acho que eu vou botar, tipo Esse negócio aqui Pra eu poder voar Toma isso aqui pra você poder voar também Vamos lá Pra gente poder voar e acertar o hitter Galera, é muito forte, velho Muito forte Eu vou vir pra cá Eita, ele botou Ele botou a besija até aqui Ou impressão minha Ele botou a besija até aqui Ou impressão minha, Jotinha Cadê? Aqui, ó Ele deve ter cagado um pouquinho aqui, né? Isso é a bostinha dele Não cagou, não cagou Tu não tocou não, né? Não, Jotinha Não, jamais Vai Vou espalhar aí Um, dois, três e Agora a gente batalha com ele sério A gente tá com a armadura mais fraca E agora vai Ele cagando aqui, ele cagando aqui, ó Tá falando Tô batendo ele, tô batendo ele, Jotinha Olha ele cagando, velho Ele bate cagando Tô batendo ele Acho que a gente tá dando dano Mas dá pra ver o dano Meu Deus Ele tá atacando bola de fogo Jota, ele tá tirando minha vida aqui também Não, mas é Coelho Eu vi o coelho Eu vi o coelho Eu vi o coelho que você falou É, fica falando com o coelho aí Fala aí Jotinha do céu Ai, meu Deus Ele fez a tempestade Ele fez a tempestade Ele fez a tempestade, Jotinha Peraí, vou exuícer Meu Deus Ele é muito forte, galera Você não vai bater com esse espadinho Eu não consigo bater nele, não 900 milhão de dano nele, não Eu não consigo bater nele Tô, tô batendo, tô batendo Meu, ele fez barulho ruim Ele fez barulho ruim Ele espalhou o Eater Não foi o modo de passar aqui em casa Ele espalhou o Eater, Jotinha Eu matei o Eater Eu matei o Eater Tô batendo o Eater aqui Tô batendo o Eater dele Bata os Eater Tô batendo o Eater Oi, será que se eu comer essa maçã Eu vou ficar muito forte, não, né Ok Agora vai Agora vai Agora vai Vem o Eater Penta eu Meu Deus Ele fez o buraco Galera Esse é o maior boss de todos Acho que esse é o maior boss Ah, maior não, né Acho que é o maior boss Em questão de tamanho Que a gente já batalhou, velho É não Tem a uso maior Ó, eu tô batendo ele aqui Eu tô peitando ele aqui, Jotinha Meu Deus Opa, tomei um efeito aqui Tomei um efeito também Tomei um efeito aqui também Meu, dentro dele tem vários obsídios Fui debilitado Dentro dele tem vários obsídios Eu tô dando 200 de dano Você tem que entrar dentro dele E começar a bater Eu tô dando de 200 e 200, Jotinha Eu tô recuado aqui Mas eu vou voltar pra batalha Olha aí, eu tô matando ele Olha ele aqui Você tá vendo ele, não? Tô vendo Gigante pra caramba Você não tá vendo Matou! Ele tá parado pra mim Meu Deus, parece que o Winter Soft Tá se recuperando Ah, morreu Eu vou voltar E eu vou destruir você Olha o que ele fez Olha isso tudo que ele fez Ah, foi o meu agente, né? Não, foi ele, velho A gente que spawnou Então a gente é responsável, né? Ele vai destruir a franja aqui Meu Deus Meu Deus, ele spawnou o exército Tô vazando Tá vazando, Jotinha? Tá vazando, Jotinha? Você tá preparado pra isso aqui? Jotinha Jotinha Olha quantos Winter Storm Não, não, não Jotinha, eu tô no Game Boy Zero já, tá? Eu já tô no Game Boy Zero já Ah, então tudo bem O comando é errado Meu Deus, ainda tá caindo o sofre Que eu joguei De tão pesado que é Não, vou dar esse comando É muita mancada Galera, olha o quanto o Winter Storm aqui Eles spawnam uns ganchos de 1500 de vida Ah, mas para dar um ritmo Eu esparei Meu Deus Olha esse bicho Eita, começou a lagar Eita, Jotinha Meu Olha isso Parece um borrão preto Ah, achei muito legal esse Winter Storm Sabia? Oh, ele é muito forte Eita, deu merda Eita, deu Deu muita merda, galera Eita, galera Travou o serve doiteiro Travou o serve doiteiro Travou não? Eu tô vendo coelho voando aqui Travou Travou Tem coelho voando aqui Tem coelho voando aqui Eu tô vendo um monte de bichos aqui Galera Acho que a gente não consegue matar isso aí não Pessoal, vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse Lucky Block Charge Se vocês tenham gostado, seu like aí embaixo Que é bem importante para o canal O canal Jotinha tá aqui na descrição Até o próximo vídeo Tchau, zão Tchau